Pararara! Doar mais um campeão de audiência! Sou Dunga! Ari Nelson! Palermo! O que é que eu posso estar? Aí, família, parou aí, irmã! Ei, meu irmão! Ei, meu irmão! Isso aí! Vamos lá! Vamos tirar, vamos tirar! Saiu Dunga, capitão do Tetra! Palermo, vamos lá! O show tem que continuar! Vamos tirar, vamos tirar! Sem pão! Olha o perigo! Vamos subir um pouquinho! Pico, pico! Pico, pico! Pico, pico! O show continua! Pico, pico! Aldunga! Alabrost! Lombardo! Lombardo! Só pra lembrar! Os dois italianos do time! Que são o Dino Zoff e o Lombardo! Estavam fora do jogo anterior! Vamos subir um pouquinho! Vamos lá! Esse cara é o Romerito Romerito que jogou no Corinthians No Santo André, São Caetano, Goiás Esporte Recife Foi derrubado Esse é o Dunga Eterno capitão de 94 Vamos ver o que vai acontecer Toninho Cerezo Ou Bob Rossi Vai Bob Rossi Grande Bob Rossi Vamos lá, show do esporte Ou Godinho, ou Godinho Mandando um abraço pro Godinho que acabou de passar Grande Godinho Bom Domingo Grande Godinho que acabou de passar Campeão espanhol pelo Atlético de Madrid Foi vice-campeão da Champions pelo Atlético de Madrid Acabou partindo Jogou o primeiro jogo E já Já tava Voltando pra Montevideo Show tem que continuar Show do esporte Zero para o Independiente Zero para o Graça Esse cara é o Juan Frano Jogou no São Paulo Futebol Clube Abandonou Abandonou o São Paulo Futebol Clube Você vê que ele tava jogando isso aí Que ele fez São Paulo São Paulo Dispensou ele Lateral Zé Carlos Que também jogou no São Paulo Nos anos 90 Acabou fazendo essa Essa jogada desagradável Vamos lá Tá zero a zero Rosário Central e Estudiantes empataram Zero a zero Quem é que vai Quem é que vai é o Romerito Número 7 Correu Vai pra cima Ai Palermo Ajeitou E a Arine Nelson O Lombardo Vacilou Careca Tomou dele Ganhou o lateral Atilio Lombardo Ex-jogador do Sampdoria Foi campeão italiano No Sampdoria Em 91 Ele já tá jogando contra O colega dele De Sampdoria Que é o Toninho Cerezo Né Jogaram juntos A final da Champions Então Copa dos Campeões Europeus Em 92 O Barcelona Os Toscovas Os Toscovas vai jogar Vai jogar mais tarde Tava lá no Barcelona O Barcelona venceu Por 1 a 0 Uma vitória marcante Do Barça Foi o primeiro título Europeu do Barça Título Continental Vai fazer 30 anos Ano que vem Daquela final histórica Soberano contra o Barça São Paulo Futebol Clube Venceu o Barça Por 2 a 1 Aliás O Cerezo foi pro São Paulo Depois daquele jogo Saiu da Sampdoria Foi pro São Paulo Futebol Clube E Tava lá no São Paulo E Soberano do Murumbi Peraí Daqui Eu não posso perder a máscara Do intervalo a gente põe a máscara Tá Até agora O Racing Tá com o Leandro Damião No lugar do Joãozinho João 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 Paulo João Paulo Nosso amigo João Paulo Também Conhecido como Ayrton Senna Infelizmente Não pôde vir hoje O João Paulo É o nosso Ayrton Senna Pelo cara vencedor Pelo grande Grande artista Que ele representa No 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 Show de celebridades Do domingo Né É O João Paulo Infelizmente Não pôde vir hoje Hoje Infelizmente Não vamos ter O duelo Ayrton Senna Contra Alan Prost Alan Prost Tá ali Com a camisa vermelha Número 10 Alan Prost Alan Prost Tá jogando Aliás Esse Duelo Vai ficar No mês de agosto Brasil Contra França Brasil Contra França Brasileiros Contra Franceses Olha o Alan Prost Vitor Muralha Vitor Muralha Vitor Muralha Fez uma grande Defesa O Vitor Muralha Vitor Muralha Vitor Muralha Vitor Muralha Vitor Muralha Vitor Muralha Salgado chegou atrasado Sérgio Chapelein Sérgio Chapelein Também tá no banco Show do esporte Melhor cotidão do mundo Show de celebridade Olha o Wilson E aí Muga Sacaneia o Wilson aí Tá lá na frente Ele lá Vai o Lombardo Atire o Lombardo Ari Nelson Que coisa Esse aí É o Alan Prost Dunga Capitão do Tetra Dunga 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 Esse é o Dunga Que a gente conhece Carlos Caetano Bledorn Esse é o Dunga Que a gente conhece Tá 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 botando Tá Pagando geral Dunga Foi em 94 No tetracampeonato Levantou a taça Pro Brasil Jogou no Palermo Ari Nelson Eita Que coisa Que coisa desagradável Ele tropeçou sozinho Foi desagradável Ele tropeçou na própria perna Perdeu pro Ingo Hoffman Até agora A bola não entrou O Rosário Central E o Estudiantes Não fizeram gol Independiente E o Racing Por enquanto Tá 0x0 Também Vou fazer o seguinte Vamos pro break rápido Voltamos em seguida E aí